O processo de audição é muito longo. A gente monta um site sempre e nesse site tem todas as informações. Dos 2 mil inscritos, pegamos 300 para ouvir na primeira semana do espetáculo, onde a gente testa dança e canto. Depois desses 300, a gente pega 80 atores só para passar para a segunda fase. E a gente começa a entrar mais no detalhe do teste. Não basta só usar critério musical. O candidato canta maravilhosamente bem, mas a movimentação dele é muito ruim. Ou ele, como cena, como texto, não é tão incrível. E desses 80, a gente tem que escolher o nosso elenco, que são 27 atores. Acabou a audição hoje, é uma reunião com todos os diretores. O diretor musical, a Lilian, que é produtora executiva, coreógrafo. E é muito legal esse processo, porque a gente tem que abrir todas as fotos para analisar perfil físico, altura, saber se esse personagem funciona para outros personagens. Porque em musical, a gente sempre tem que trabalhar com uma segurança. Na verdade, a gente tem um feeling, mas a gente nunca vai ter 100% de certeza. Quando é uma pessoa que você nunca viu, que você nunca trabalhou, você não sabe como vai ser o processo de ensaio, como vai ser o processo de disciplina. Mas a gente tenta se cercar de várias maneiras. E navegar e descobrir o mundo mais distante.